Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um livro que eu gostei muito, já adianto, que é o livro As Três Marias, da Raquel de Queiroz. Foi meu primeiro contato com a autora. Esse livro veio na caixinha da TAG, se eu não me engano, do mês de novembro. Além de ser uma edição linda, o livro é muito bacana. Ele vai contar a história de três amigas, as Três Marias, no caso, né? A Maria Augusta, a Maria da Glória e a Maria José. A história é narrada em primeira pessoa pela Guta, então a gente acompanha mais a Guta, que é uma personagem com caráter bem autobiográfico, porque há várias situações da história da Guta que aconteceram com a Raquel de Queiroz. O próprio fato de ir estudar em um internato, né, comandado por freiras, isso também aconteceu com a Raquel de Queiroz, ela também estudou no internato e também teve duas grandes amigas com as quais ela se inspirou pra criar essas duas personagens. No final do livro, conta um pouquinho da história dessas duas amigas, a gente vê que não é exatamente a mesma história, né? Mas acredito que algumas situações em que elas viveram juntas nesse internato, a Raquel tenha utilizado pra escrever o livro, pra contar um pouco dessa história. Eu, como eu disse, nunca tinha lido nada da Raquel de Queiroz, fiquei encantada com a escrita. Logo na primeira página, pra vocês terem uma ideia, eu já fiz a minha primeira marcação e eu tinha medo. A irmã era velha, de olhar morto, fala incolor e surda. Parecia feita de papel pálido ou de linha engomado, semelhante à corneta que trazia a cabeça e que se agitava a cada movimento seu, como uma ave. Parecia uma boneca de cera, uma figura, uma santa, só não parecia gente. Também não parecia gente, a porteira seca, toda osso e nervo, nem a outra irmã que passou silenciosa e de cabeça baixa, sem um interesse, sem um olhar. Moça jovem, só a virgem mãe adolescente do caramanchão. E sendo de louça, tinha mais ar de vida e humanidade que aquelas outras mulheres de carne junto de mim. Então, é assim que a novata, a Guta, vai ter as primeiras impressões ali do internato, onde ela passa a morar, até completar seus estudos. Ela vai fazer logo amizade com essas duas Marias, né, de tons bem diferentes dela, de cada uma com sua peculiaridade, com seu jeito. Mas elas vão ficar bem unidas e por isso elas vão ganhar o apelido, né, de as Três Marias, né, fazendo menção tanto à constelação quanto às Três Marias Bíblicas, segundo as freiras. Elas ganham esse apelido de uma das irmãs, né, porque elas estavam sempre ali aos coxichos, sempre juntas. E elas vão contar, e a Guta vai contar pra gente várias histórias que vão acontecendo no convento, tanto sobre elas, como também sobre outras meninas que estão ali estudando. Tem uma que tenta fugir, tem... A Maria José, se não me engano, faz amizade com uma menina do orfanato, porque ali, nesse convento, né, além de funcionar o internato, funciona também um orfanato. E é muito interessante essa parte, porque mostra como a educação era diferente, né, enquanto as meninas ali de família estavam ali pra aprender, estavam ali pra ser educadas mesmo, né, como uma escola, matérias e tudo mais, as do orfanato estavam ali pra aprender a trabalhar. Elas falam que um dia elas vão ser, tipo, as empregadas das meninas que estão ali pra estudar, né. Essa questão da diferença social é muito marcada aqui no livro da Raquel de Queiroz, em vários momentos. A gente também tem, é claro, o papel da mulher, né, o que se espera da mulher. A Guta vem de uma família bem tradicional do Cariri, da região do Cariri, né, no Ceará. E ela, quando volta pra casa, depois de estudar, se espera que ela seja uma dona de casa e tudo mais. E ela não quer isso pra vida dela. Ela percebe que ela precisa, na verdade, sair de casa, enfrentar outras coisas, mudar mesmo daquilo ali que ela não aguenta, não nasceu pra isso. Enquanto a outra amiga, a Maria da Glória, encarna o papel da esposa perfeita. Ela era a menina que era órfã de pai e de mãe. Então, ela ficou muito tempo só com o pai, depois o pai acabou falecendo também. E o pai deixou a recomendação de que ela fosse pra esse internato. Então, ela cresceu como uma órfã, sabe? Ela tinha um papel dramático, que a Guta fala, que encaixava muito bem nela. E depois ela assume o papel de esposa muito bem. E a história da Maria José é que a Maria José foi criada por um lar desfeito, em que o pai sai de casa e deixa a mãe cuidando dos filhos, né, meio sem condição financeira. O pai arruma outra esposa, né, e sai de casa, abandona a família. E acaba que quando a Maria José sai de casa, é ela que vai sustentar essa família, trabalhando também. E a Maria José é a mais apegada à questão religiosa. A igreja, a rezar mesmo, enquanto a Guta acaba se afastando um pouco desse mundo, que ela não reconhece tanto, assim, como o seu. E é ela que vai encarar mais a sociedade, assim, de forma mais rebelde, de forma mais diferente da época mesmo, do que era esperado da mulher, né. Ela vai ter relacionamentos antes de se casar. Ela vai trabalhar como datilógrafa. Então, a Raquel mostra essas várias facetas da mulher, né, utilizando essas três amigas. É uma história que termina até meio em aberto, né, aquela história, ah, isso aconteceu com elas e ponto. Vocês vão ler, vão ver que pode se encaixar várias coisas no futuro, principalmente da Guta. E isso é bacana, porque é um romance, mas é um romance um pouco diferente. Tem uma parte, tem um trechinho que eu gostei muito também, que é quando a Guta, ela está, elas estão estudando para as provas e elas sempre ficam com muito medo das provas, né, porque o colégio é bem severo. E ela sobe para botar um bilhetinho pedindo ajuda com o tema que elas mais sabem no pé da santa, que ela tem que subir uma escadaria e vai parar lá no topo da torre mais alta lá do internato e ela vai dizer o seguinte, da vista que ela tem lá de cima. A cidade, assim de repente, vista de uma vez e surpreendida de brusco, deu-me um choque no coração. Comoveu-me tanto que as mãos me começaram a tremer e meus olhos se encheram de água. Estava ali o mundo, o povo, a vida de fora. Tudo o que era interdito a minha vida de reclusa. A Jandira era a filha de uma mulher da vida, né, uma prostituta. Ela é a filha de um adultério. Então, as tias dela mesmo, ela era criada pelas tias, colocavam na cabeça delas que ela não podia esperar muito da vida, que ela tinha que entender que ela nunca ia alcançar grandes coisas, sabe? Mesmo estudando ali no internato com outras meninas. Aí as Três Marias, né, vão tentar ser amiga delas algumas vezes, mas em outras ela mesma se excluía e queria ser amiga das meninas mais ricas. E essas meninas, quando descobriam, né, a história dela, acabavam deixando ela de lado, aí ela voltava a ser amiga das meninas. Aí a Guta vai narrar assim, né? A injustiça nos era familiar e nós, em geral, não pesquisávamos a razão das coisas. As órfãos para nós eram as órfãs, os doentes os doentes, os pobres os pobres. Mas a injustiça, no caso de Jandira, era próxima demais, gritante demais. Feria-nos a todas. Então o livro acaba juntando essas várias histórias de mulheres diferentes, de famílias diferentes, de condições sociais diferentes, nesse internato. E depois também a vida diferente que essas Três Amigas levam e que elas ficam sabendo do que aconteceu com outras colegas que estudaram com elas também. Tem isso também. A própria Jandira reaparece no livro. Então é um livro muito rico de personagens, de caminhos, de possibilidades. E é isso que eu posso falar para vocês. Não vou ficar contando o que acontece exatamente com cada uma para não estragar a leitura, já que é um livro pequenininho. Então eu espero que vocês deem uma chance para a escrita da Raquel de Queiroz, que ainda não leu. É considerada uma escrita simples e direta, mas é uma delícia de se ler. Aqui no final tem dois textos sobre o livro, nessa edição da TAG, né? Tem um pós-face da Heloisa Buarque de Holanda, que é uma carta aberta para a Raquel de Queiroz, porque ela conheceu a Raquel de Queiroz em vida, né? E depois tem uma nota biográfica da Elvira Bezerra e um texto sobre as Três Marias do Mário de Andrade, que gostava muito, admirava muito o trabalho da Raquel de Queiroz. Então aí nessa parte biográfica, vai contar um pouco da história da Odorina Pinheiro Castelo Branco, que inspirou a Maria da Glória, e a Alba Frota, que inspirou a Maria José. E fala um pouco da história real delas, né? Que se a gente vê, não é exatamente o que aconteceu no livro, mas o que que, na característica dessas personagens, inspirou a Raquel. É bem legal. Tem uma parte aqui do texto da Heloisa Buarque de Holanda, que eu marquei, que diz assim, Presença determinante para um estudo sobre a mulher em sua obra. Por meio delas, o desenho do colégio, inicialmente sob a ege de uma virgem triste, amplia-se progressivamente e termina dando conta de um universo feminino, múltimo, pleno de facetas, complexidades, divisões sociais, raciais, religiosas, num universo expandido, tenso, um organismo vivo, bem diferente do universo educacional contraído e tradicional, experimentado pelas meninas internas, conforme reza o senso comum. Esta complexidade em Tetã não é vivida igualmente pelas três Marias. Glória ao deixar o internato, casa-se com o bacharel, e agora, como rainha, viveu sua hora de amor, como havia vivido o drama. Torna-se esposa e mãe exemplar. E no livro se congela na imagem de um propósito da felicidade. Maria José vai morar com a mãe sofredora, vidente de má sorte. Arranja uma posição de professora em escolas da vizinhança e torna-se a rimo da família. Já Guta volta-se para o Cariri, mas não suporta as regras e monotonia opressora da família. A ansiedade e seu desesperado desejo de fuga são grandes. Então, isso é mais ou menos o que eu falei para vocês, né? Então, é muito bacana esse livro. É Aventura Ensina Livros da Raquel, que como eu falei, a leitura é muito prazerosa. É um livro que dá vontade de ler devagarinho para ele não acabar. Eu fiquei com muita vontade de ler o 15 também, que é o seu primeiro livro, se eu não me engano, ou um dos mais famosos. Uma coisa que não dá para deixar de falar quando se fala em Raquel de Queiroz é que ela foi a primeira mulher a ser membro da Academia Brasileira de Letras, né? A ser uma imortal. Até então, a Academia Brasileira era totalmente dominada por homens e nem podiam se candidatar mulheres. Foi só em 1977 que a Raquel entrou e foi a primeira mulher. Então, é muito tempo de uma literatura patriarcal, digamos assim, né? Em voga no Brasil. Não que não houvessem escritoras, né? Tem até uma que se candidatou antes. Cadê? Amélia Bevilacqua, que foi rejeitada sob a justificativa de que era para brasileiros do sexo masculino na Academia Brasileira de Letras. Isso na década de 30. Então, só em 77 que a Raquel entrou. Então, é por isso que é muito importante a gente ler autoras, conhecer o trabalho dessas escritoras, porque a nossa literatura ainda é muito dominada por homens. Então, é muito importante essa leitura, conhecer as nossas autoras brasileiras e também de outros países. Para vocês terem uma ideia, quando a Raquel lançou o 15, o graciliano Ramos disse, duvidou que fosse uma obra de uma mulher, duvidando aí um pouco da capacidade de uma mulher de escrever um livro como aquele. Ela achava que tinha sido feito sobre... Ele chega a falar que o livro tinha sido escrito sob um pseudônimo, porque a Raquel só tinha 19 anos quando ela lançou seu primeiro livro. Então, é uma mulher sensacional, né? A revistinha da TAG é bem bacana, porque ela traz todo um levantamento sobre a história da Raquel, os seus livros. Tem uma entrevista com a Heloísa Buarque de Holanda, por que ela escolheu esse livro. A Heloísa Buarque de Holanda, que foi a curadora, ela tem vários livros sobre literatura. Ela é uma estudiosa, né? Ela é professora, crítica literária, pesquisadora, ensaísta, editora e jornalista. Sua atuação envolve a busca pelo diálogo entre espaços historicamente diferenciados, como as comunidades periféricas e as universidades. A valorização da produção marginal, em especial a poesia, é sua grande paixão. A pesquisa dos potenciais da tecnologia na produção e no consumo da cultura, além de uma preocupação constante com questões de raça e de gênero. Entre seus livros publicados, tratam-se 26 poetas hoje, Macunaíma da literatura ao cinema, impressões de viagem, cultura e participação nos anos 60, pós-modernismo e política, tendências e impasses do feminismo como crítica da cultura e escolhas, uma autobiografia intelectual. Ainda vai falar do trabalho dela na UFRJ. Então, a revista é bem bacana, como eu já falei algumas vezes, porque complementa aí a leitura para você entender o quadro, né? Aqui também indica outros autores nordestinos. E... Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.